Bom dia, bom dia meus amigos! Ótima live a todos, sejam bem-vindos aqui no Corapai Games trazendo pra vocês Spider-Man Melis Morales. Então bora jogar esse grande jogo aí com a gente aí até o final galera. Começamos hoje e vamos a semana inteira jogando Spider-Man até nós zerar. Depois a gente escolhe outro jogo aí. Então bom dia galera, sejam bem-vindos e bora lá pra gente jogar Spider-Man. Show hein, Playstation. Uhul, Marvel! Começamos aí mais uma live galera! Spider-Man! Melis Morales! Galera, não esquece o like, compartilhamento e vem com a gente! E deixa aquele likezão da humildade aí. Jogo lançado em 2020. Grande jogo aí, remasterizado para Playstation 5 galera. Então vamos lá. Vamos começar, Deus, o começo, a história. Amigável, inverter, iniciar, tudo certo. Bora galera, fala Roberta, bom dia! Só compartilhar aqui galera. Fala, vai, fala Leonardo, bom dia! O que é que a gente troca a volta? Só compartilha aqui, galera Valeu, garoto De nada Isso é muito louco Dubladaça, hein Fala, galera Bom dia, bom dia Fala, Giuseppe Fala, Richard, hein Esquece de compartilhar, galera Vamos lá, vamos lá Tá bonito o seu trabalho, viu? Deixa só um espacinho pro cara novo Vai saber, né? Deixa eu aqui compartilhar, galera Quando a gente fica com as histórias aí Opa, chamaram O Miranha Bora, Miranha Uhul Deixa eu só ver aqui Uhul Deixa eu só fazer um negócio aqui, rapaziada É nóis Aqui é o Miranha Pula e aperta R2 Para lançar sua telha Ó Vamos lá, missãozinha 1.600 metros Cara, olha o gráfico desse jogo, galera Topzeira, hein, Alessandro Fala, Giuseppe Bom dia Vamos jogar até zerar, rapaziada Todo dia de manhã Segunda a sexta-feira, hein Segunda a sexta Joga os Modo de História Todos os dias, 9 horas da manhã Até zerar, tá, galera? Eu queria poder compartilhar Deixa like Para a gente estar Aumentando nosso público aí, galera Agradeço, hein Vamos, Miranha Depois aqui a gente escolhe Depois que a gente zerar Esse Homem-Aranha, galera A gente escolhe outro jogo aí Rô do Foro Tomb Raider Assassino Valhalla Vocês escolhem Galera, top demais, cara O gráfico Jogabilidade E me sinto Homem-Aranha Só que eu sou o Miranha Vamos lá, galera Sejam bem-vindos aí Bom dia Eita O Homem-Aranha caiu de cabeça Ué, ué, ué Chegamos Miranha Safadão Eu só compartilhar aqui, galera Nas redes sociais Galera, quem poder compartilhar Deixar o like Agradeço Fala, Elane Salim Fala, Marcos Fala, Fernando Fala, Valdez Fala Olha a bomba Aí, olha a bomba Seja bem-vindo Galera, não esquece o like E o compartilhamento, tá A voz está tudo certinha aí, galera Fala, Bolagata A polícia não vai se arriscar Muito menos Com o nosso convidado especial Tem muita interferência aqui Um dos caras que ajudou o Dr. Ock daí Acho que sim Pode ser o Vulture Pode ser o Scorpion Pode ser Alguém maior Ah, não Ele botou um problema Espera aí, Maio Meu Deus Cando no mundo Relaxa Vamos lá, vamos lá Fala, Dian Salve, Elane Fala, Solinda Fala, Sandro Castro Olha os dois miranha Fechamento do mês, rapaziada 10 mil estrelas aí Pra gente fechar o mês lindamente Fala, Jefferson Custódio Fala, Adriano Bom dia, rapaziada Deus nos abençoe aí, rapaziada Opa, quem que vai escapar aí dos chefões? Caíram, caíram Ali a polícia está escoltando os Os bandidos do Homem-Aranha aí, né? Os malfeitores aí Quem que está dentro? Esse jogo é bom demais, Adriano Pô, eu não joguei Vou começar a jogar agora Vamos ver como que vai ser Ah, pelo jeito isso aí já é o rinoceronte lá Caraca Caraca Parece um Transformers Após escapou mais uns bandidos Ah, soca na boca Soca na cara Triângulo pra atacar a teia Nossa senhora Nossa senhora aí O BIT nunca mais vai confiar em mim Pra uma missão dessa Mandou bem com o helicóptero, moleque Coisa de herói mesmo Ó, rapaziada Então a gente Dá uma pausinha E conversar Vem Ó, soco voadora Opa, chegou o Transformers Ó, é o rin, é o rin Fala, fala Fala, Giuseppe Fala, Patrick Os caras tem arma, mano Sério Você ia se dar muito bem É uma carreira nova De verdade Meio assustadoras Nunca vi esse gradão Ó, mas nós é Nós é poderosaço aí Não é bem o que eu diria Levanta um soco na boca, hein Ó, chegou o Miranha Os dois, né Caraca, é muito top esse jogo, rapaziada Curti, hein Salve, Patrick Vamos vazar daqui Tem que tirar a armadura do cara Pra transportar, né Caraca O cara é O cara é bruto, hein Vamos lá, Morales Bora Caraca Entrou dentro do shopping, ó Vamos pegar o rino, bora Ó, tomba tudo Parece um tug de guerra Se filha da mãe Ai, troca, troca Festa de inverno Tá começando a dar ruim, cara Cadê? Cara, ó Vai levando tudo Parece um tratouro A gente vai defender ele O plano de viagem A gente vai defender ele com a GDF Acabar A Uganda Vamos orar, Lison Ajuda o Peter lá Sim Pode deixar Tá bom, gente Acabou Olha aí, eita, cavalinho! Caraca, mano, jogo bem feito mesmo, hein? Cê é louco? Fala, Leonardo, fala, Elane! Galera, não esquece de compartilhar a live, tá? Compartilha a live pra chegar aí mais gente, Zé. Soca na boca! Nossa senhora, o cara não cai mesmo, hein? Soldadinho, ó o trenzinho. Caraca. Olha o Lula aí, ó. Olha o Lula, pega o Lula! A dublagem é top, rapaziada. Olha o Patrick Leila pra compartilhar aí. Destruímos tudo o cenário do Lula. Caraca, os dois Homem-Aranha não conseguem parar o Rindo, cara. Ó, a vovó mandou comprar o Leite. Ah não, os exclusivos da Sora, né, galera? Não tem comparação. Vamos ver o God of War Ragnarok, né? Como que vai ser? Aí, ó, os dois Miranha. Vai, Miranha! Galera, compartilha a live, compartilha a live. Deixa o like, bora! Caralho! Inflamável, gás! O cara não para. Ó, apareceu um... Foguete! Caraca, mano! Não, 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 não! Eu tô bem! Eu tô com ele! Estamos indo pra aí! Você tem errado? Ok! Tá! Só um... Minutinho! Oh, louca! Agora nós tem até bazuca! Ih, a jaqueta rasgou. Comprar outra jaqueta agora. Ih, apareceu! Ih, apareceu! Fica parado! Caraca, todo mundo atirando, mano. É, apareceu! É, apareceu! É, apareceu! É, apareceu! É, apareceu! Mais gente no topo! Aí, Miranha! Sai daí, filha da mãe! Vai doer! 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 Combo de 15 golpes permite executar uma finalização para o combo ataque. Então, a gente tem que fazer 15 vezes e a gente te libera um combo. Cara, jogasse, hein? A polícia tá cercada! A polícia tá cercada! de 15 minutos. Caraca, apareceu horrou. Salve, Lizete! Doer! Aqui não, aqui nós é a Miranha. Cheguei, mano. Oh, valeu, Miranha. Obrigado pela assistência. Estrelinha, bom dia, Marques. Como que tá, rapaziada? Valeu, Miranha. Obrigado pelas 20 sereninhas aí. Deus abençoe, meu querido. Caraca. Peter Park foi lançada a mil metros. Não lascou, hein? X1 agora, hein? Valeu, Diego. Valeu, Miranha. Valeu, Marques. Valeu, Rui. Valeu, Diego Santos. Bom dia, galera. Esse vai ser... Esse vai ser... Willis, sai daqui. Uau, calma, eu vou errar agora. Tô sentindo um clima aqui do El Miranha. Ai, meu coração. Isso aqui é amigo ou é amigo colorido? Valeu, Isabel. Obrigado por mais 25 estrelas. Isso ali na boa continuação. Obrigado. Deus abençoe nosso final de semana. Galera, tamo junto. Obrigado, Isabel. Eu sou bonzinho demais pra falar. Não, é que eu não conheço ninguém aqui. E eu sempre tenho que pedir informação na rua. Você tem que achar um restaurante bom. Uma barbearia, um lugar pra jogar basquete. Você vai se adaptar. GG, GG. Que tal a gente dar uma volta amanhã? Só nós dois. Hummm. Você não tá ocupado? Eu tô diferente. Tô falando, sentiu o clima. Dá pra adiar a lição de casa mais uma semana. Tá. Eu te aviso. É um encontro. Quer dizer, um encontro não. É só um rolê de amigos. Você continua sutil, como sempre. Miles. Que? Acordado? Não. Então, eu virei a noite e criei um aplicativo pro seu traje novo. O Treco tem um SEO personalizado bem doido. Algo que eu nunca vi. E aí eu analisei com um desmontador pra fazer engenharia reversa da arquitetura do plugin e... Acorda, Miranha. Você tá dormindo de novo, não é? Miles. Acordei. Acordei. Já tá quase compilado. Ai. Valeu. Pronto para o meu aplicativo? Tô, cara. Vamos testar. Tô conectado ao seu sistema. Ó, viremos... Homem de Ferro agora. Tom Stark. Faço o login e usar o app. Spider-Train, atividade spam, bloqueio. Deslize para a esquerda, para acessar o app Spider-Man. Esse é o amigo da vizinhança 1.0. Nele as pessoas pedem ajuda a ser para você e denunciam crimes em andamento. Boa interface. Valeu. Ah, olha. Alguém fez um pedido. Bora. Vamos lá salvar. O pedido veio de um tal de Aaron Davis. Espera aí. Que? É o meu tio? Ele sabe que você é o Spider-Man? Não. Deve ser coincidência. Eu vou para a estação de metrô. Cheguei, mas olha o irmão do pai dele. Fala, Thiago Silva. O que tá acontecendo? Olá. Quer ajuda? Eu sou o Spider-Man, aliás. É, eu sei. Eu sou o Aaron Davis. Eu acho que alguém tá mexendo nos sensores. Recebi dados errados do retransmissor desde o Grand Central. Estou indo. Pera. Pera. Oi? Cadê o outro Spider-Man? Ah, ele tá de férias. Mas relaxa. Eu dou conta. Bora lá. Boa viagem, Nani. Deus abençoe tua viagem. Que Deus ilumine seu caminho. Ele não me reconheceu. E que seja ele aí na direção aí, tá? Ele tá ligando pelo aplicativo. Se cuida aí, beleza? Obrigadão, hein, pela força. Tamo junto, tá? Obrigadão mesmo, hein? Eu sou o Robson Plaza. O grupo chama Underground. Eu vi eles na minha estação hoje de manhã. Underground. Você sabe mais alguma coisa sobre eles? Eles se acham uma máfia jovem. Faz um tempo que existe, mas agora eles têm uma nova liderança. Jinkerer. Jinkerer? Valeu pela pista. Então, é... Se liga muito pro Spider? Pra pedir ajuda? Tamo junto. Que Deus abençoe aí. Manda um abração pra Vera aí. Que tudo... Tudo de bom aí. Se cuidem, tá? Falando com o tio dele. Irmão do pai dele. O pai dele acho que era da polícia. Acabou falecendo. Galera, não esquece o like. O compartilhamento aí da live, tá, galera? Será que tá curtindo? Compartilha. Deixa o likezão. Galera, depois que a gente fechar o Spider, galera. Qual o jogo que a gente vai jogar aí? Passa pra nós aí qual o jogo que a gente deve jogar depois que a gente fechar o Homem-Aranha. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Se cuida, Vera. Nossa, tem um monte de fio nesse aqui. Deve ser isso que tá ferrando o sinal. Pra onde vão esses cabos? Tenho que entrar naquele barracão. É como que eu tô nesse barracão? Nossa, olha a show. Hello, hello, motherfuckin'. Oh, beleza. Os retransmissores estão bloqueados por alguma coisa. Ponto, Vera. Se cuida aí. Cuida bem da E-Lane, tá? Valeu, Vitinho. Tamo junto. Caraca. O que você fez? Eu cuidei de quem tava mexendo neles. E não é que ele deixou uns brinquedinhos pra trás? Aí, mais tarde eu te ligo. O que que ele achou? Uma injeção? Fala, Elisete. Pressione, para... Ah, nós ganhamos aqui um... Segure-x dispositivo de... Holodrone. Legal, né? Ganhamos, né? Tem que pegar tudo isso também pra platinar o jogo. Tô vendo já. Nossa. Boa hora pra testar os novos Holodrones. Lascou-se. A gente tem que parar de se trombar, hein? O que vai? Tô vendo já, né? O que vaiischen? O que vai ser? Tô vendo já? ... O que vai ser? E as mulherzinha lutando aqui. O aluno morreu, mano. Caraca, agora foi, hein? Caraca, eu vou checar com o seu erro. Alô? E aí, senhor Davis? Ficou melhor agora? Peguei um sinal, mas os trens não estão nos trilhos. Deve ter rolado logo no pátio. O Underground tava zoando seus sensores. Eu acho que... A Roxxon usa o metrô pra transportar no Forms. A Roxxon? O sistema do metrô foi feito pra transportar gente. Não carga. Mas essa linha foi atualizada quando o Roxxon Plaza chegou. Então pode ser que usem ela na surdina. Hum... Eu vou investigar isso. Então, é... Você falou do seu irmão. Você tem mais parentes? Faz tempo que eu não vejo eles. Eu tive que mudar umas coisas. Tipo, aceitar esse emprego. Mas sinto falta deles. Do meu sobrinho. A gente fazia música juntos. Talvez você possa ver. Tem alguma coisa aqui, mano. Eles. A sua família. Tomara, garoto. É... Eu tenho que ir. Atrás do Underground. Tchau. 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 Uhul, estamos chegando aqui na nossa missão. Olha, já tem safados aqui. O que foi isso? Gostei disso. Não olha pra mim, não olha pra mim. Boa hora pra testar o visor do Pidge. Boa. Agora posso rastrear eles. Rápido, antes que a polícia chegue. Pode sentar aqui. Alguém aí? É um Spider-Man! Olha o que eu percebi. Vocês querem pegar o uniforme. Tô certo? Isso é seu! Olha! Olha! Que droga boa pra aprender, né? Ah, foi o último. Aham, matemos tudo. Qual que é a missão agora? Isso, derreteiro aqui. Isso aí deve ser o nosso próximo boss que a gente vai matar. Fala, Mario Alexandre! E aí, Mario! Como que você tá, meu querido? Deus abençoe aí. Caramba! Eles destruíram os controles. Eu vou ter que pôr os trens nos trilhos na mão. Ou com a teia, né? Tá, vamos arrumar os... Aquela plataforma pode ser útil. Virar a plataforma, puxar os trens com as teias. Deve funcionar. Vamos arrumar o quebra-cabeça aqui. Deu certo. Quase lá. Aí, ficou bom. Agora os outros. O Underground procurou as remessas de uniforme e a Izicou o metrô. Eles estão querendo impedir o uniforme de chegar na cidade? Será? Opa! Porra, razinha. Isso! Beleza, mais um. Vamos quebrar a cabecinha aqui agora. E aí, Mario? Como que tá as coisas? Tô tranquilão? Puxar esse trem pra cá pra gente nivelar os trens aqui. Fazer um trenzinho só aí, ó. Boa! Deu certo. Os trens estão nos trilhos. Agora precisam de energia. Ah, tá aqui o painel. Quebraram os controles daqui também. Mas não o gerador. Uh, gerador zero aqui, ó. Ah, posso usar isso pra alimentar os trens. Eu acho. Minhas teias são condutoras. Ah. Mas deu errado, né, rapaziada? Boa, aí, ó Liguemos as energias, vamos continuar Ô, arzônio é a noite Fala, Nelson Jr Às 19h, a gente joga o arzônio De manhã vamos jogar os modos de história De manhã vamos jogar o arzônio, não, né, Nelson? Nelto Fala, Nelson, bom dia Lindo Vamos lá Conspiração 9M-aranha, Morales Nossa, grave que é show de bola Tipo, tá Esse é o do céu Vamos lá, Minanha Passar pelo parque Eu vou dar uma olhada nisso Agora que a cidade inteira conta comigo Nosso aplicativo é o mais popular em Nova York agora Repare ele assim que você acabar de ajudar o seu tio Ele não sabe que você é você, né? Eu quase dei uns foras, mas mantive o disfarce Eu vou checar o aplicativo assim que eu acabar aqui Tchau Isso, é isso que eu vou fazer, Elton É isso que eu vou fazer De manhã jogar os modos de histórias E a noite jogar o... E a noite nós jogar o arzônio É bem isso aí mesmo, Elton É bem isso aí Mas a galera tem que estar com a gente, né? Deixa like, compartilhar, indicar a galera Pra cada vez mais de manhã A gente trazer o público maior aí Vamos ver depois que a gente fechar o Homem-Aranha aqui A semana inteira Na parte da manhã Vamos ver qual jogo a gente traz aí Vamos ver o que a galera escolhe Qual é o outro jogo que vocês gostariam de ver, galera? Depois que a gente zerar o Spider-Man Far Cry 6 Eu tenho Far Cry 6 Tem bastante jogo Vou platinar, né? Tem que platinar Eu jogo o modo de história E depois eu jogo o offline Para platinar Olha, Ronaldo O que parece um rápido Não se eu puder evitar Essa é uma coisa Droga! Não pode me entrar Bem as funcionam Vê mais nos trilhos superiores Eu cuido delas Caraca! Caraca! Também matou Mais uma do outro lado Do cruzamento É, fala, Wudersolo Logo do Foy Vamos ver como é que vai ser, né? É, fala, Wudersolo Mais uma Mais uma Passo em sua Vai ser rependente Ontem à noite vocês descobriram que o uniforme é transportado de trem E hoje vocês atacam os três Por quê? Para parar o uniforme Para roubar ele Acabou? Caraca, hein? Far Cry 6 também me jogou Não joguei Far Cry 6 ainda É, acho que daqui a dois meses sai já, Elton Depois nós zerar aqui o Homem-Aranha Vamos zerar o Far Cry 6, então? O que vocês acham? Pode ser? Fala, Ronaldo Galera, quem tá chegando Não esquece o like e o compartilhamento, tá? Traje? Nós ganhamos um traje Modificação do traje Você desbloqueou uma modificação Volta e desbloqueio Ah, tem que ter os Tem vários trajes Vários Pode ser, fechou Vou jogar um Far Cry 6 Depois nós fechar o Miran, então Galera, ele tá chegando Bom dia Fala, Junior Lima Como que tá, meu queridão? Um ano de passe de metrô pra você Valeu Eu acertei o nome? Como você... Não, tá bom Tenho que ir Pera aí, Marcos Eu fiquei desconfiado Quando vi as notícias ontem Eu vi seus golpes naqueles fugitivos E você se esquivava direto Era como jogar basquete no parque Com você e seu pai Você era rápido E tá mais agora Ela descobriu que ele é Sobrinho dele Promete Prometo Olha só Se seu pai te visse agora Eu acho que ele ia surtar Ele ia surtar, com certeza Você tá assumindo o lugar do outro Spider-Man? Não Como eu falei, ele só tá de férias Certo E ele te deixou no comando É É muita coisa pra alguém da sua idade Eu dou conta Tomara Mas escuta Quando precisar de ajuda Me chama Tô aqui Tá bom? Tá Valeu, tio Missão Meu carro sumiu Crimes Ladrões Mas vamos pegar o do ladrão, isso aqui. Bora o gato do cara. Eu ouvi eles dizendo que iam pra subestação de energia. É aqui perto. Eu acho eles. E o seu gato? Claro, garoto. Como achar melhor? Spider-Man! Aparece, por favor. Spider-Man! Spider-Man, cadê você? Aparece, Spider-Man. Spider-Man! 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 Por que esses caras foram pra uma central elétrica? Ah! 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 Eu não fico mal de pegar isso do underground Tá, vamos achar o gato do gato Aí, eu achei, mano Cara, sinistro, hein Nossa senhora Estão atirando nos transformadores Tá Gostei disso Gostei Aí, ó, peguemos todos Cadê o gato agora? Ah, aqui, ó Peguemos tudo na maciota, hein Fala, Paulo, Ricardo Esse cara tava destruindo os geradores, cara Olha o gato Ah, xerremos, gatinho Vem, gatinho Vem, gatinho, gatinho Spiderman desceu pelo ponto do elevador Pronto Eu vou te salvar, Spiderman Aguenta aí Ó, gatinho, vem, gatinho Gatinho Caraca Tá cheio de bandido aqui, cara O que que esses caras querem? Vamos parar o crime antes de acontecer Em um mundo onde dois homens sabem o futuro Somente eles poderão parar Tá bom, tá bom Vamos focar Ele não dá conta de tudo Sai daqui, nós é Spiderman, meu querido Acabou, acabou, acabou Opa, acabou a luz Já era Missão zerada Eu percebi Tô checando as luzes de emergência Beleza Carrega as outras reservas E a energia volta Demorou Tá, tem que ir pra lá Cadê o gato? Spiderman Nós perdemos o gatinho Sequestraram o gato do vendedor Do mercearia Nós até achando o gatinho Caraca Quanto bandido subterrâneo Nessas fábricas aí Diga adeus Acabou Mas é Spiderman Bom raiô Fala Felipe Boniolo Fala rapaziada Bom dia Ó a granada de gás Aqui, ó Cara, o gatinho tá dando trabalho Buen dia Buenos dias Manito Caraca, mano Tanta de gente que tem aqui Ó a terceira fase já Os caras tão Atenção Alguém tá tentando desfazer o nosso trampo É, mas toda vez ele vence Nem sempre é suave assim Tem um Spiderman Parece que quem planejou o robo Conhece o Spiderman E não gosta muito dele Deve ser o outro Spiderman Eu não tenho tantos inimigos assim Ainda Muy amigo, hein Não é ele pegar fácil assim Não pode ser assim Eu vou partir pra cima Caraca Uhul Caramba Olá Vem lá 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 Vou conferir o disjuntor É, Spiderman e Morales Pra Deus do Juntor Sem energia Tá na descrição da live aí o nome do jogo Matsumura Ah, tá lá em cima o painel Aí, agora deu boa Uh Brutamorto tá com o gatinho, safado Spider-Man? Não vai pegar ele Então você pode desorar o pão dos outros Foi você que me deu Me conta quem planejou atacar o banco Me dá o gato E eu deixo você ir Demorou? Não Não deixem ele sair daqui Ele é meu Vamos lá, gente Quem é o chefe? Eu vou descobrir uma hora ou outra Você acha que a sua gente Ele é dez vezes pior Como assim seu chefe é pior? Eu tô te deixando quase sem dente Você não mata ninguém Mas o chefe mata Não vai passar por mim Mas eu tenho, ele no chão Ele vai, não vai passar Por favor, tem dele mesmo Queita isso comigo Toma! Aquele combo lindo! Acabou! Vamos pegar o gatinho. Vem, gatinho! E aí, cara? Vambora! Uuuuuh! Spider-Man gato salvo. Spider-Man gato salvo. É foda. Vamos ver o GTA 6, né? Como que vai ser? Uuuuh! A namoradinha dele. É mesmo? Qual? Spider-Man! Spider-Man! Você teve uma aventura? Você quase matou o papai do coração. Foi sim, foi. Ah, como foi. Bom trabalho, outro Spider-Man. Obrigado. Aham. De nada. Show! Salvemos o gatinho. Spider-Man tá seguro em casa. Valeu! E aí? Alguma pista sobre o chefe dos ladrões de gato? Eu tô investigando umas tretas que podem estar relacionadas. Roubos na área comercial do rato... E algo que rolou no Festa Norte. Eu posto no aplicativo quando eu souber mais. Legal! Valeu, mano! Miles, a gente ainda vai se ver hoje. Você não mandou mais mensagem? Ah, vamos pra missão agora. Boa! Na 78 com a West End. Na 78? Perto do Centro de Ciências? Por que lá? Você vai ver. Não se atrasa. Na 78 com a West End. Acho que eu vou lá descobrir o motivo. Melhor andar logo. Vamos lá. Bora, apareceu a missão. Vamos encontrar a namoradinha do Miles. Eu só queria dizer que o meu food truck favorito vai estar no começo. Uh, food truck. Vamos comer. Galera, quem tá aí? Sejam bem-vindos. Bom dia. Espero que estejam curtindo a live, galera. Não esquece o like, compartilhamento. E aquele bom dia no chat, né, galera? Vamos lá. Se de sumar a vontade a gente conversar, trocar ideia. Falar sobre os jogos. Qual jogos vocês gostariam de ver na próxima live. Porque eles não tentaram de incluir no grupo deles, né? Não, não. Opa, tem alguma coisa aqui. Vamos achar. O que o Aaron te contou sobre eles? É que eu encontrei com ele na estação de metrô perto de casa. Sabia que ele tá trabalhando lá? Achamos aqui, ó. Olha, eu não quero você perto dele, hein? Mas você e o pai nunca disseram porque vocês não me deixavam mais ver ele. Ele ia na nossa casa o tempo todo. Isso o Aaron te explica. Espera um segundo. Desculpa, querido. A gente ainda tá ajudando tudo. Tudo bem. Vai salvar o mundo com o voto da galera, mãe. Já te disse que você é o meu filho favorito. Mas eu sou o único. Te amo. Tchau. Vamos pegar aqui por enquanto o que tá passando aqui. Tá top, tá top. Tão gostando, rapaziada? Aí sim. Vamos pra missão, né? Os passarinhos. Ah, o jogo é top. Eu curti. Fala, me quiser zerar. Pegamos. Molenga. A escada de incêndio tá mais frágil que antes. Cuidado na subida. O jogo é de café, rapaziada. Dá uma volta aí. Fica aí com a história do Morales. Ah, então... É por isso que você queria me encontrar aqui. Você demorou tanto que eu quase fui embora. Me ajuda aqui. Tá presa. A cápsula do tempo tá meio acabada. Você lembra da combinação? Sim. É... Cara, é... Tá me zoando? Cês têm que lembrar o código, pô. Eu não vou tá aqui pra sempre. Aí, peguei um golazão de café. Voltei, rapaziada. Bom dia, bom dia. Bom dia. Protegido. Isso aí. Galera que tá chegando, bom dia. Sejam bem-vindos aí. Peguei um gola de café, galera. Tem que tomar um cafezinho, né? Quem gosta de café, digita um aí. Querem que eu... Lidere a equipe de Energia Limpa. E cês me conhecem? Energia Limpa vai salvar o mundo! Eu amo meu fã-clube nerd! Ah, falando neles... É Rockson. Eu já volto. Cê lembra qual é o código, né? Uau. A sequência de Fibonacci. Legal. Nosso prêmio! É, nosso conversor de energia era bem top mesmo. Verdade. Acha que ainda tá exposto no centro de ciências? Tomara que sim. Nossa. Olha, gente. Dois bobões. Mas o Rick tava ótimo, como sempre. É. Tem alguma coisa rolando com ele? Cês brigaram ou quê? Não. Não brigamos. Finn. Esquece. Por que foi que a gente se afastou? Droga, tô atrasada. Tenho que ir. Aí. Eu acho que tem coisa que a gente não tá contando um pro outro. Ó, na próxima vez, sem segredos. Ok? Tá. Hum, talvez. Se for pontual. A gente se vê, né, Nico? Eu sou mais alto que você agora, né? Aqui não. Vamos lá, rapaziada. Cafézinho é bom, né, rapaziada? Ô, cafézinho. Cafézinho. Formatura. Formatura. Space Vault. Pins. 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 Cara, que bom ver a Finn. Eu vou achar as outras cápsulas do tempo que a gente escondeu. Mas depois, eu tenho que ir pro comício da minha... Cara, tem muita coisa pra pegar nesse jogo. Isso é louco. Hora de usar meu passe ilimitado. Hora de usar meu passe ilimitado. Mano, isso é um passe ilimitado, cara. Ó. Virou um... Telefone. Triplo mortal. Cartão do metrô. Confere. Pegou a chave de casa? Aham. Peguei. Anda. Vamos atrasar. Mano, eu vou encher o seu traje de neve. Você ainda tá usando ele? Tô, por precaução. Vai dar tudo certo. Essa é a minha parte favorita de morar no rádio. Feiras de rua temporárias, a melhor comida da cidade e música boa. É, bem legal. Só doletar umas coisas aqui, rapaziada. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na festinha. Cafézinho. Olha. Tamo no jaquetão. Bonitão. Lido maravilhoso. Top of mais. Olha a galera dançando. Ah, vai lá. Tup, 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 tup. Ainda é difícil pensar na minha mãe como política. Ela sempre foi professora. Isso é uma habilidade. Tá muito legal. De nada. Ah, você é muda. Sentiu um clima ali, hein? Climinha, o climinha. Moral, a gente tá fazendo sucesso com a mulherada. Namoradinha, cafezinho. Vamos lá no comício. Comer, beber. Olha os Power Rangers ali. Ah, isso aqui não é polícia. Isso aqui não é polícia, não. Isso aqui é o Cyber Cops. Ó. Ah, vai lá. Olha o Tio. Olha o Tio. Eu não esperava te ver aqui. Eu vou embora antes que a sua mãe me vende. Quem é ele? Meu amigo, Genk. Ele tá me ajudando com o meu Projeto Aranha. Aham. Toma conta do meu sobrinho. Ouviu? Eu vou tentar, mas ele não facilita. Eu tô bem aqui. Curte o discurso da sua mãe, garoto. Vamos lá ver o discurso da mãe do Homem-Aranha. Tão gostando, rapaziada? Tão gostando do jogo do Homem-Aranha? Robocop. É, mais ou menos isso. A Robson curte mesmo fazer vigilância constante. Ó. Cyber Cops. Boa noite, vizinhos. Vocês lembram do que perdemos quando a Robson demoliu esse quarteirão? Ei, você tá bem? Vamos relembrar. Tô. É que é a última vez. Quem viu um desses, meu pai? Onde havia o melhor sorvete artesanal de Nova York. E a creche e o níper. Vai ficar tudo bem, meu. Onde tantos de nós crescemos. Sua mãe tem gente cuidando dela. Na igreja de Santa Terrensa, cujo corelo enchia todo o quarteirão. Agora sim é um Spyder. Shhh, shh, 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 shh. Agora mesmo. A Robson tá transportando o Nufor, o combustível experimental pela cidade. Mas eles não são... Quer ver levar um tiro de Sniper no peito? Shuttau! Essa mensagem é para o Robson. O chefe de vocês. O Sion Kruger é um assassino. O Plaza representa tudo o que ele fez. Eu não vou deixar que seja aberto. O Underproud vai impedir. Temos um problema aqui. Guerra, bala. Vai, Miranha. Ó, apareceu o Hulk. Isso, Miranha. Soco! Chegou o Balacobaco agora aqui, ó. Cara, esses caras aqui é foda, mano. Não, 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 não. Vocês atacaram o Komi cerrado. Caraca, mas tem gente aqui, cara. Caraca, mas tem gente aqui, cara. Eu parei você, professor. Vou parar de novo. Miles, a gente chegou em casa. A Nadia vai levar sua mãe para o hospital. Ah, então fechou, rapaziada. Sejam bem-vindos aí, galera. Caraca, eu te ajudo como é. Boa ideia. E gente, valeu por ajudar a minha mãe. Me dispõe, mano. Vou deter vocês e suas armas. Caraca, quase morri. Cadê os caras? Ah, tem uma aqui, ó. Acabou. Galera, que tá chegando. Bom dia, tá? Sejam bem-vindos aí. Vamos conversar no chat. Vamos aí se divertir ainda com a galera. Pode conversar, galera. Vamos aí trocar ideias. Tamo junto aí. Esquece o likezão, compartilhamento aí, ó. Vamos, Miles. Vamos, Morales. Vamos chegando. Sim, vai ter que liberar ainda. Tem que fazer as missãozinhas ali para ele ganhar experiência, Wanderson. Ele poder liberar as habilidades ainda. Já vamos fazer essa missão aqui. Vamos ver o que a gente consegue liberar ali. Beleza. Nossa, tá longe, hein? Lá na ponte. Caraca, mano. Cara, esses braços do Hulk aí dão trabalho de matar, cara. Uh! Chegou! O Balakobaka é uma mulher, eu acho, hein? Será que é uma mulher? Caraca, miranha. Galera, não esquece o likezão aí. Plutônio? Olha a mulher. Quem que é? Apareceu ali, não deu para ver. Está ficando instável. Está ficando instável. Abaixa! Ah, é amiga dele. Cara, é a namoradinha dele. Cara, será que é um bom dia, Maxwell? Acho que a namoradinha parece... É. Ele explodiu o caminhão todo. Miles, eu vi a explosão. Você está bem? Eu estou bem. Mas você viu? Partiu, querendo. Caramba. Caramba. Eu vi ela hoje. Se eu tivesse ligado o topo dos pontos. Cara, é amiga dele, que é do mal, cara. Você é louco. Cara, é amiga dele, que é do mal, cara. O uniforme já é. A ponte está caindo. Eu tenho que impedir isso. A ponte está caindo. Ela explodou por culpa sua. Ela explodou por culpa sua. Vai, vai, vai. Entra aqui. Tem gente presa para lá. Eu tenho que terminar isso para ajudar aquela gente. Eu não... Caraca, mano. Não, 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 não! Eu tenho que tirar as pessoas da ponte antes que ela caia! Sai do fogo! Fala Madruguinha, bom dia! Não, 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 não! Não, 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 não! Preciso de algo para atravessar. Não, não, não! Não vou impedir isso! Caraca, hein? Forte, hein? Miranha é forte, hein? Parece super-homem. Quase! Caraca, mano! O que? Por um fio! Troféu conquistado! Era-se a ponte de São Francisco? Eita! Tá todo mundo bem. Depois da explosão, a ponte começou a... Avistamos outros, Spider-Man. O que a gente faz? O que tá pegando? Não tenho ideia. Entendi. Vai? Não! Eu não sou seu inimigo! O que estão fazendo? Ele nos salvou! Pô, deixa ele ir para! Eu vou gravar isso! Aí, abaixa esse celular! Isso pra baixar o celular! Chaco! Pô, não bota a mão dentro! Vaza! Não vou falar de novo! Eu salvei eles! O que é isso? O que é isso? Ele sumiu? Caraca, meu querido! Fala, Alex! Bom dia, meu queridão! Ué, será que aquele negócio que ele explodiu radioativo e deixou ele transparé? Invisível agora? Ah, acho que a gente ganhou um poder novo, hein? Nós viramos o Gasper! Gente, eles iam atirar em mim! Nem pararam pra ouvir! E agora o que tá acontecendo? Os polícias viraram contra o Homem-Aranha? Acharam outro Homem-Aranha? Não tá entendendo! Eu não sei! Mas a gente vai entender o que tá acontecendo na história! Ah, o Simon Krueger vai destruir o Homem-Aranha agora no jornal! Ai, pai, para! Ai, pai, para! Você quer passar na minha? Uma propriedade da Roxxon e destruiu uma ponte! Cara, isso é zoado! Não foi isso que rolou! A Fina é a Tinkered. Ela roubou o uniforme. Não sei porquê. E é minha culpa que a ponte explodiu. Não, não é! Estou indo para a sede da campanha. Vocês querem que eu traga alguma coisa? Posso comprar... Olha o Silvio! Obrigado por seguir a página aí, meu queridão. Tamo junto! Achei que ia desistir depois de ontem. Desistir por quê? Eu disse que ia lutar pelo meu lar. E eu vou. Você podia... Podia ter morrido. Nossa família não desiste. Você sabe disso. Mãe! Eu quero o doce de coco. Doce de coco. Fala, Maxwell Gamer! Dá para trazer. Fala, Silvio. Bom dia! Valeu, galera. Salve, cara, Paica. Bom dia. Qual é esse? Esse é o Spider-Man Morales. Novo jogo do Spider-Man. Foi lançado em 2020. Quando ganhei poderes, eu achei que eu ia poder resolver qualquer coisa. Fazer tudo o que o Spider-Man faz. Sempre que você diz Spider-Man, você está falando do outro. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso. Do seu jeito. Agora ficou interessante, hein? Massa, hein, galera? Show de bola esse jogo, hein? Shining on! Shining on! Oh, fala, Silvio. E aí, meu querido? Valeu, hein, por seguir a página, tá? Brigadão, mano. Como que você está? Bom dia para você. Que Deus abençoe teu dia aí, Silvio. Vamos juntos, tá, meu querido? Bom dia de trabalho, uma ótima quinta-feira aí. Novo traje desbloqueado. Acho que é o traje que a gente estava, né? Não, nós temos outro traje aqui. Ó, o Miranha branco. Ó, o Miranha... Galera, qual o traje que a gente desbloqueia? Galera que está na live, qual? Fala comigo aí. Desbloqueamos esse aqui. Bandindim. Zé Droguinha. Miranha Zé Droguinha. Ela desbloqueia esse branco com escuro aqui. Que parece mais um lutador de UFC. Ou a gente desbloqueia aqui o... Peter... O... O Morales. Faculdade. Achei legal isso aqui, hein? Isso aqui, achei legal. Muito obrigado, tudo ótimo. Estamos aqui no trampo querendo jogar. Jogar Arzone também. Ô, eu jogo Arzone. Eu tirei um pouco o Arzone da manhã. Cara, depois daquela atualização que teve ontem ali, eu acho que o jogo ficou ruim pra caramba, cara. Eu estou jogando agora Fortunes lá com a galera em ressurgência lá. Mas a noite, Júnior, a gente está jogando lá o Arzone, tá? Beleza? Às 19 horas a gente começa a livezona de Arzone. Se quiser jogar com nós, é só colar na live e pedir vaga lá, tá, meu querido? Galera, qual que a gente compra aqui? Fala comigo, chat. Vamos comprar esse aqui. Compramos Zé Droguinha. Faculdade. O primeiro voto foi pra faculdade. Mais alguém vai falar? No faculdade ia ser legal pra caramba, pô. Faculdadezinha está ali, ó. Tenezinho. Pá, mochilinha. Mais alguém? Dá-lhe uma. Dá-lhe duas. Dá-lhe três, então. Oi, faculdade. Aí. Diminuiu o dano de ataques corpo a corpo em 25. Ataques após esquiva perfeita. Causa mais 50% em 5 segundos. Faculdade, faculdade, faculdade. Beleza, rapaziada. Desbloqueio da faculdade, ó. Ó. É, tamo no ataque. Ó, galera. Tamo no estilo, ó. Estilo Miran e a faculdade. Cala a boca. Bora. Cinco pontos de habilidades disponíveis. Vamos aqui habilitar aqui as habilidades aqui. E aí. Aí, ó. Ô, valeu, Bruno. Isso aí, rapaziada. Vamos interagir no chat, conversar. Aqui, galera. Aqui é a live pra você se distrair, conversar com a galera. Ficar naquele ânimo legal. Top. O que que tem pra cá? Tem alguma coisa pra cá. Mas se precisar de ajuda, eu pego o primeiro voo pra casa. Caso contrário, eu te vejo daqui uma semana. Tá bom? Tá. Tá bom. Valeu. Ó, uns bandidinhos que... É, cheguei na festa. É, cheguei na festa. Ó, o Rob Stard. Atacando para capturar. Atacando. Aonde capturar o Spider-Man? Caraca, mano. Caraca, mano. Atacando o Spider-Man. Caraca, cara. Rocker Langer daqui não sabe brincar. Dá essa pistola aqui que não sabe tirar. Ah, fizemos uma missão ali. É, muito louca. Nós temos que achar alguma coisa aqui. Vamos achar já. Eu devia ter comprado as coisas antes. Tá bom, cheque. Qual é o plano? A família da Pym tem uma oficina em Mitter. Ele tá lá em cima do prédio, lá. Ela fazia todo o trabalho dela lá. Se eu tivesse sorte, ela ainda faz. Olha, achei, mano, que já é fácil demais. Very easy. Vamos lá, seus boca direitos. Não esquece de compartilhar e deixar o like, tá? Quem puder compartilhar aí, ó. Deixar o likezão, agradeço, tá, galera? À noite, vamos jogar aquele Arizona brabo. Só red shot. Red shot. Lá saiu a missão, bora. Ó, mano. Agora vai ser uns poderzinhos de pular, ó. Ó o sol. Os caras estão aqui em cima, sentar o cacete neles, hein? Eu acho que o Underground está escondendo alguma coisa aqui. Vai agora! Você nunca deveria ter pôs com essa massa. Você nunca deveria ter pôs com essa massa. É nóis, meu querido. Aqui é Spider-Man. Bom dia, galera. Fala, Alex. Fala, Bruno. Com certeza vai ser útil. Uhul! Opa, tem mais uns vilães aqui. Nossa, o que tá? Ganhou o prêmio Peroba. Não deixem ele sair! Ele viu tudo! O Spider-Me ensinou uma graça pra isso. Bora, hein, criminosos! É, vamos jogar videogame Cambada de safulezento Vamos lá seus boca de lei Vocês estão curtindo a live galera? Quem está no trabalho digita 1 Quem está em casa digita 2 Quem está no colégio digita 3 A galera está vendo a live de onde rapaziada? Do trabalho De casa Está de férias Galera depois que a gente fechar o Spider-Man A gente zerar ele Vamos jogar o Far Cry 6 O que vocês acham? Vocês querem ver The Last of Us? Querem ver Mortal Kombat? Qual o jogo que vocês gostariam de ver? Quem lembra daquele de PS1? Nossa eu lembro Eu tenho Eu acho que até tenho aqui para jogar Vou achar um jeito discreto de entrar Não quero chamar a atenção Vamos lá 1 e 2 Aí é bonito hein Aí sim Silvio Galera lembrando live todos os dias 9 horas da manhã Tá? E as 19 horas da noite aí O que nós temos que achar aqui? Uma loja de elétrons usados que vende Ó um CPU aqui para nós jogar Arzoni Vamos que vamos Ele estudava a noite para trabalhar na loja de dia Pô então a namoradinha do Spider-Man é a vilona galera Alguém deixou as luzes acesas Uma banqueada Vamos fazer uma bazuca aqui hein Uma ideia da Roxxon de Ella Sterling Mas a foto é da Finn Muito estranho né galera O próprio amigo querendo matar a mãe do Spider-Man Ó drogas Drogas Algum tipo de remédio GCSF Para tratar a redução de medula óssea De quem era? E o cara tem a bolsa igual a minha É invejoso hein Caraca Cara invejoso É só o mirangue pode ter Caraca Um laboratório mano Ó Não joguei o Detroit Alex Você acredita? Não joguei o Detroit Fala que é um grande jogo esse Detroit né Ele é a múltipla escolha né Fazendo upload de teste Minha equipe tá doente Mas o Krieger Ainda não admite que é uniforme Temos que fazer hoje Me dá A gente tá pronto mesmo? Temos que estar Começaram a construir no Highland hoje Antes do prefeito Envenenar a cidade por dinheiro Eles estão Caraca eles estão Ignorando relatórios Não posso Deixar Perverterem Meu trabalho assim Fim Tá Primeiro a gente limpa o núcleo E aí apaga os dados Fala que bando sem vergonha cara Tem certeza que eles não conseguem fazer mais disso? Não Não desde que a gente destrua a reserva em Jersey também Mas sem mim Eles não vão saber como o uniforme funciona O projeto vai acabar Eu vou gravar Se algo der errado O vídeo vai direto pro Clarim Perfeito Pronta pra salvar Nova York Pronta Olha Banda de safado Tem mais um vídeo Eita apanhou hein Apanhou Ô valeu Jefferson Obrigado mano Obrigado por você ter um tempinho Ter passado na live aí cara Deus abençoe tá Jefferson Eu não joguei É porque É É muita conversa Alex É muita conversa É muita conversa o jogo É múltipla escolha Ele é quase Igual o Beyond lá Do Play 3 Opa tem alguém vendo o Spider Se esconde Se esconde Mete o pé Não ficou invisível Não ficou invisível Tá tão roubado? Ele faz isso? Sumido nada Deixou os caras surtados Eles tem que se acalmar Pra pegar eles de surpresa Concentração Eu devo ter disparado um alarme silencioso Os caras ainda tem unidão Vocês tem que deixar eles relaxarem Um monte de tempo Alguém Deixem eles relaxarem E ele pega eles de surpresa Nem morrendo Tem que deixar ele rushar Com a cena Tem que estar Você tem 11 É Não poréns E aí, cara de cadela, como você tá, Nathanael? Vamos lá, Nathanael, compartilha, deixa o like. Compartilha aí no grupo dos Melico. Ah, vai jogar hoje, Nathanael, você viu que atualizou todo o jogo lá? Tá uma porcaria, agora tem que jogar Fortunes, porque não tem mapa. Viveu oito, ó. Olha, Nathanael Lima, obrigado pelo likezão aí. Pô, não esqueça de escolher ter os números lá na rifada aí. Nossa. O Rick trabalhava na Rockstar. Ele era o cientista-chefe do Nuform. Nossa. E parece que o Nuform tava deixando ele doente. O Simon Krieger fala pra todo mundo que é seguro. É mentira. A Finn e o irmão dela tentaram desativar o protótipo do reator, evitar mais progressos. O que aconteceu? Eu não sei, ainda. A Finn gravou tudo no celular, mas perdeu ele dentro do laboratório. Eu tô indo pegar ele. Esse jogo eu acho que ele é curto, sabia? Ele não é tão comprido, não. Eu acho que dois dias já zera, já. Peguem o não. Fico! Tem nada melhor pra fazer, não? Pô, caralho, vai. Acabou? Acabou? Caraca! Tão facinho assim. Nem conseguiu usar o especial. Ó, chegamos em Rocksall. Tá quase igual lá o... Vamos lá que vai dar boa, galera. Ó, achei uma entradinha. Olha! Eu tenho um Spider-Man! A ordem é descer um Spider-Man! Aparece-se! Está na minha mão! Não, afinal. Eita! Ó, ele consegue tirar carga agora! Fala, Jean! Fala, Antanael! Abrimos aí, ó! Vamos entrar na base militar agora! E entrei! Ó, Nezé! Estou parecendo agora Metal Gear Solid, hein! Ó, bom dia do Miranha! Ó, bom dia do Miranha! Pra que lado? Caraca, hein! Sombrio o negócio! Que cê é, maluco! Que cê é, maluco! Que cê é, maluco! Ó, ó, ó! Fala, o sistema de exaltão externo! Se for alguém do underground, mata! Spider-Man! Ah, droga! Spider-Man! Invisível! Peguem ele! Se renda! É, maluco! Amanhã! Um! Ah! O que foi bom? Caraca ainda está virando um bichão. Olha. Ah, o tio dele, caramba. Você é o Prowler? Meu pai estava atrás de você. Eu sei. Aposto que você quer fazer um monte de perguntas. Mas a gente tem que sair daqui. Você escolheu o lugar errado para invadir. Eu não vou embora até achar o que eu quero. Escuta, fiz uns trabalhos para a Roxxon um tempo atrás. Vê se não mexe com esses caras. Se pegarem a gente aqui... Então me ajuda. Caraca, o tio dele é super herói também. Caraca, está ficando legal, hein? Está vendo o duto com a proteção de laser? Como você fez isso? Eu trabalhei com sistemas assim antes. Agora foco. Acho que é uma boa hora para testar as minas remotas. O que está acontecendo com as câmeras? Mais queda de energia? Não, isso foi do rato. O Rino detonou uma usina elétrica inteira. Pode ter prejudicado mais de um bairro. O que é que você está procurando? Um celular. Rastreei o sinal. Está vindo ao lado do subsolo. O ponto mais baixo do prédio fica no fundo do cimo. Então é para lá que eu vou. Deve ter um duto naquela sala. Leve a um laboratório e depois para o reator. Um reator de uniforme? Segundo os diagramas, é isso mesmo. Onde é que nós temos que ir agora? Olha lá. Caraca, é bom as minas, hein? Oh! Oh! Cadê o uniforme que eu pedi? Japonês, muito louco? Estamos tentando fazer mais, mas o Mason não deixou anotações. E? Bom, eu soube que um recipiente de uniforme sobreviveu ao incidente na ponte. Se a gente tivesse acesso a ele... Acha que eu não teria te dado? Se eu tivesse? Eu sei, Sr. Krieger. Sr. Krieger. Sem o recipiente vai ser impossível cumprir o prazo. Estou fazendo tudo o que posso para encontrar aquele recipiente. Mas agora você me ajudaria muito se voltasse para o seu laboratório e fizesse seu trabalho. O cara é bichão, o cara é brabo, hein? Galera, quem está chegando, bom dia, tá? Não esquece o like e o compartilhamento aí. E aí, vai contar de quem é o celular que está procurando? De que eu quero? Você vai falar por que está me seguindo? Para te proteger? Você devia se sentir honrado. Eu saí da aposentadoria para tomar conta de você. Não acredito que meu tio é o Prowler. E eu não acredito que meu sobrinho está se arriscando por um celular. Vamos logo com isso. Você está perto do protótipo do reator. Vai ter que eliminar esses caras. Eu não gosto de ficar tão perto do reator. O antigo cara desse posto começou a tossir e nem louco. Será que o meu convênio cobre isso? Ou tem que... Está aí daqui? Cara, é só ele. Só era um ali só. Aqui, achamos. Vai lá, Miranha. Show, show. Da hora, hein, rapaziada. Bom dia. Bom dia. Com o reator de uniforme em todos. O uniforme deixou o Rick doente. Eu tenho que desativar eles. Fogo. Pega o celular e cai fora daí. Caraca, mano. Nossa, marquei agora, hein. Caraca, mano. oi quem eu só tô ligando pra ver se um botão oi 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 ele me ajudou o funcionário do metrô o lance é que ele também é o prallet long história espera pra láائra esse ladrão que se veste de roxão e ladrão a gente não virou para você É só dessa vez. Seu tio é o Brawler. Focura, mano. Focura demais. Pois é. Eu tenho que ir, gente. Depois eu te atualizo. Caraca, mano. Apelação, esses caras. Eu não sei o que está no Spider, mano. Apelação, cara. Fala, Jean. E aí, rapaziada? Valeu. Tenho que desligar o ventilador. Aqui é o ventilador. Isso. Agora os fios. Aí, ó. As cenas... É top demais, né, Lex? As cenas ali, os golpes especiais, né? Achei meu celular, pô. Fala, Rogério. E aí, meu querido? Por favor, não explode. Boa. Tá bom. Eu não dei esse para carregar o meu celular também. Achei. O despejo do núcleo é um esforço pra dois. Você começa a anular daqui, eu confirmo dali. Primeiro passo pra destruir, de vez, o uniforme. Tudo bem pra você? Destruir sua invenção? Você tá vendo como eu tô, né? Vamos deixar o mundo mais seguro. Pronto? Pronto. Fazendo anulação em três... Dois... Be... Não fui eu! Eita! Sabotagem industrial. Modo de segurança ativo. Fala! Ninguém vai ligar pra a gente... Charlie! Fala, Charlie! Charlie Mendes! Fala, Rogério! Você é só o preço dos negócios. Galera, não esquece o like e compartilha a meta. Não, não! Vai lá, vai lá no mercado, Wanderson. Eu posso parar isso! Vai lá, vai lá, meu querido. Comprou um Gatorade pra nós. Não! Break, não! Break, não! Não! Break, não! Morreu. Tem mais alguém lá. Descubra um Gatorade. Morre, mete um pé. O Rick queria salvar as pessoas. E o Krieger matou ele. Eu tenho que terminar o que eles começaram. Tio Aaron, dá pra destravar a proteção do reator daí? Pra quê? Você já pegou o celular. Agora vaza. Esse reator matou o meu amigo. Eu tenho que desativar ele. Eu tenho que desativar de vez. Tio, me ajuda. Por favor. Tio Aaron? Ó. Vai pra trás. Aí! Valeu, tio. Nossa! É tipo gerador lá fora! Caraca! Vamos lá, Morales! O que você tá fazendo? Morales, você tá bem? Saia daí, cara. Consegue se mexer? Sim. Vai pelo corredor. Agora! Olha aí. Ele puxou muita energia, cara. Ele pegou toda a energia no núcleo pra ele. Vai destruir tudo. Corre, Morales. Vai, 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 vai. Já era. Muita energia, né? Você tá quase fora. Galera, não esquece o like e compartilha a live, tá? Ai, garoto. Não dá pra te alcançar antes da Robson. Ixi, chegou os Thundercats agora. Olha o David ali. Fica longe. Vamos levar você a subir custódia. Ele tem ordem pra te capturar. Por quê? Por que ele segue? O que isso está? Te interrogar. Não sei o que for. Só não deixa. Agora eu te pego. Ele sentiu, é. Eu tô meio na mira. Derruba ele. Cuidado, ele tá lá. Vai lá. Tente. Ah, droga. O que? Marius, eu fui expulso do sistema. Me dá um minuto. Eu vou tirar você daí. Caraca. Pronto. Não traje todo o Spider-Man. Waldo, está no ar. Aí. Minha aranha é top. Bom dia, David. Como que tá? Caraca, agora o bicho vai pegar, hein? Eu vou para a direita. A coisa tá feia, Márcia. Bem feia. Relaxa. A gente dá conta deles. Eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado com o depois. A gente tá na mira do Kriger agora. Tá. É fácil ficar, né? Ah. Faça isso! Entra ver mais! Sou para perseguir-me por aqui! Apenas sesse! Não devia ter vindo Caraca, meu irmão Muita gente Depende Os escalão que você ganha se você comprar o pacote premium Se você comprar o pacote premium é 20 escalão Eu vendo lá o pacote escalão a 45 reais Ou 55 reais Pois eu mando a mensagem pra mim que eu consigo É mandado como presente, né? Underground Underground Não diz que você é o Spider Fala como amigo dela Não, ela é esperta demais É aí que você se engana Pessoas ficam burras quando se importam com ele Como você está sendo burra agora Se eu contar a verdade Eu contei a verdade pra ele Pensei que ia me apoiar Esperava isso Já que era meu irmão Mas ele se afastou Se tivesse ficado quieto Talvez eu ainda tivesse família Você sabe o que tem que fazer Ah, entendi O passo acho que é 1.200, né? 1.100 Uhul O núcleo do problema Mais um troféu conquistado, rapaziada Será que eu ligo pra Finn? Não, não Vamos ver se nós temos mais algum Habilidades Vamos ver se nós temos Eu não tô comprando nada, vai ser o novo arzônio e vai perder tudo que tem nisso aí. Eu parei de comprar as coisas. O tempo acabe. Chegue na marcação pra começar. Você consegue. Eu tô prontíssimo. Vamos nessa. Que tal um treino de propulsão? Isso aí. A propulsão de local é uma Spider-abilidade essencial. Muito difícil pra acelerar, balança o ponteiro da costa, mas com a propulsão você chega na hora. Ixi. Já foi metade. Vou continuar. Tchau. Vão de rua. Mais quase lá. Tchau. 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 Faça a sua função no momento certo e você vai disparar igual a um foguete. Muito útil ao perseguir pombos particularmente rápidos. Então aqui, não saiba algo sobre isso, não é claro? Tá mais uma vez, vamos ver se a gente consegue pegar o ouro ali. Fala, Edson! Eu não quero me calar, mas na minha época, eu queria uma vangoleta que não gostou de me ajudar a melhorar a minha habilidade. Eu queria usar um cronômetro que, antes de ter que funcionar, geralmente estava sobendo e levando e eram drovadeiras. Eu já falei da chuva? Em, aprendi esse sistema ao alojado de raciamento e mentira, rapazinho. Aprende-se. Quando a MJ voltar, vou pedir pra ela confirmar essas histórias. Volte no ano, está quase lá. Caraca, mano. Bugou o jogo. Ah, bugou o jogo, rapaziada. Viu o bug que deu no jogo ali? Pensei que o Miranha tinha entrado no meio da... Ah, eu vou tentar a última vez e a gente consegue o ouro aqui. Ah, agora errei lá. Ah, eu vou tentar a última vez e o sistema ao alojado de raciamento e mentira, rapazinho. Aprecio. Quando a MJ voltar, vou pedir pra ela confirmar essas histórias. Uh! Estou começando a suar. Volte no ano, está quase lá. Não! 45 segundos em cima do laço, hein? Caraca. Tem muita coisa pra fazer aqui nesse jogo, rapaziada. Nossa, foi no mercado a 200 por hora? Que é da mãe. Galera, quem está chegando, não esquece o like e o compartilhamento da live, hein, tá? GG, pô. Tem uns criminosos aqui, ó. Vamos pegar eles aqui, ó. Eu não posso alargar o meu ponto. Eu não sei pra onde você vai, mas fica quieto e não atra... Surpresa! É o Spider-Chip. Vai que nem ele! É da era, moleque! Eu te olho em você! Eu tenho que ter uma fronte. O que é que eu me afastro? Eu te olho em você! Gostou disso, moleque? Spider-Man 1, ladrões 0. Cafézinho... Eu quero cafézinho, pô. Obrigado. Não sei o que seria de mim sem você. Ah, não, mas daí faz muito ligeiro o jogo daí, David. Bom ir brincando pra galera, senão em três horas aí esse jogo já fecha. Porque esse Homem-Aranha aqui é curtinho, né? Desse Spider-Man. Oi, amigos. Parece que o Sr. Jameson ouviu que eu sou uma fanática pelo Spider-Man. Usando as palavras do produtor dele. E agora ele tá querendo um debate comigo. O Jameson é treinado em debate e um jornalista bem-sucedido. Mesmo que eu esteja certa, não significa que eu vá vencer. Às vezes o lance não é dizer a verdade, e sim falar mais ou gritar mais alto. Mas esse debate vai rolar. Eu não me perdoaria se não tentasse. E, poxa, talvez todo mundo aprenda alguma coisa. Semana que vem vou postar uma versão editada do debate com JJJ. A transcrição completa vai estar no meu blog. Até lá. Lembrem-se de usar proteção contra a luz azul se as telas te causam dores de cabeça. Tchau. Já chegamos. Cafézinho. Tchau. Tô feliz que você ligou. É bom dar uma pausa. Do quê? Ah, sei lá. De tudo. Então, eu fui na loja da sua família. Achei que você podia estar lá. Parecia que tinha rolado uma briga ali pouco antes de eu chegar. Eu entrei, dei uma olhada. Tô sabendo do Rick. Eu sinto muito. Tem que responder o e-mail depois aqui. Sinto muito que sua mãe se machucou lá no comício. Se o novo Spider-Man não tivesse aparecido, todos estariam bem. Galera, fiquem aí com a história do Spider-Man. Eu vou colocar um negócio ali pra mim comer. Eu sei o que eu tô fazendo. Galera, não esquece o like e compartilhamento aí, tá? Tá bom. Ótimo. Então, esse é meu grande segredo. Por isso eu ando tão ocupada. E qual é a sua desculpa? Ah, bom, a escola, o trabalho voluntário no festa. Você tá sempre ocupado com essas coisas. Qual é o motivo real? A real é que... Meio dia em ponto. Fala, Vilmar, meu querido. Vem, cara. Entendo por que tá fazendo isso. Se quiser me ajuda, eu tô dentro. Se não... Sem problemas. Eu guardo o seu segredo. Você é um bom amigo, Miles. Tá bom. Vamos nessa. Onde? Você sabe que eu não curto a altura. Você vai ficar bem. Eu tô de olho. Vamos lá, vamos lá. Você vai ter que provar sua garra pro underground. Valeu, Eduardo. Valeu por lá e compartilhamento, meu querido. Tamo junto. Bom dia. Vocês se instalaram num prédio do Quim Pim? Depois que ele foi preso, a polícia apreendeu a propriedade dele. Ainda não venderam. Então a gente ocupou. Hum. Vai que ela do bem também? Pode que sim, né? Bandido, Eduardo. Como que tá as coisas? Hora do almoço agora? Tinkerer tem a ver com o que eu faço. Eu construí tudo. As máscaras, as armas. Matéria programável. Isso. O underground tentou roubar a loja do meu avô e viu meu trabalho. Hum. Viu? Liz igual que avô. Mas o que que eles ganham com isso? Além de armas? Fama. Eles querem ser famosos a ponto de poderem fazer de tudo. E tá de boa com isso? Eu não dou conta da Roxon sozinha. Vamos. Você tem que ir pular do guindaste pra varanda. Mostra que você é corajoso. Eles tão vendo? Pelas janelas. Você tem que fazer isso. Anda, você vai ficar bem. Caraca, tem que fazer a prova pra poder entrar no grupo, hein? Só que eles não sabem que ele é o Spider-Man. Eu tenho que fazer isso sem mostrar que eu sou o Spider-Man. Caraca, hein? Tinha coragem, galera? Tinha coragem? Vai, Miles. Faz direito. Não tem a coragem, mas nem a pau, Juvenal. Não. Não. Caraca. Quase. Claro que ele é o Miranha, né? Sou um membro oficial do grupo agora? Sim. Mas, fique esperto. O pessoal demora pra gostar de gente nova. Chegamos. É aqui que o plano toma forma. Aí, em que parte do seu plano o uniforme entra? O Krieger falou que você roubou uma remessa. Olha. Veio um recipiente. Estou fazendo os ajustes. Não, eu não encana com isso. Se instala aí hoje. Tá. Ótimo, você voltou. O Gavin quer te ver. Agora não. Temos um novo recruto. Tá bom. Nossa. Você fez isso tudo? Sim. Caraca. Essa é o meu quarto? Só que não. Uma espada de matéria programável. Novos inimigos, novas soluções. Tá falando do Spider, né? A pior surpresa dessa semana. O que? Ai, quantas vezes eu tenho que explicar pra ele. Miles, eu tenho que resolver uma coisa. Aguenta aí, tá? Vou lá, Thor. Claro. Ah, Starbuzz. Muam. Muam. É a minha chance. Eu tenho que descobrir onde ela guarda no form. Aqui. Talvez eu ache umas pistas aqui. Caraca, a mulher fez um quartel general. É muita grana. Tem mais lá embaixo. O velho tá abanduando a gente. Ele gostou muito. Mais lá embaixo. Achei promissor. O ataque na ponte tem muita visibilidade pro underground. Temos que aproveitar. Por mim, a gente devia focar no marketing. Não nesse lixo de uniforme. Nesse lixo de uniforme? Tem um cérebro ali pra cá? Opa. Aqui, ó. Galera, não esquece o likezão, compartilhamento. Bom dia. Bom dia. Estamos jogando aí. Max Morales, o novo Spider-Man aí. Ó. Olha só que era paica ali, ó. Careca, barbudo. Agora vou até umas uma hora hoje, tá? Até uma hora aí. Daí eu vou almoçar. Fala, Patrick. Elaine. Bom dia. Não, não é por aqui, não. Olha lá. Mais umas pistas lá, ó. Isso é da... Gang do Martin Lee? É, troféus. Tem que mostrar quem anda pra substituir o Fisk e tomar a valha. Fala, galera. Valeu aí, Patrick. Valeu, Eduardo. Valeu pro like. Galera, não esquece de compartilhar a live, tá? Vocês podem estar usando as salas secretas do Fisk no TEC. Acabou o intervalo, gente. Grupo 2, vá lá pra baixo de treinar. Bom. Acho que é onde eu tenho que ir. Tem que atualizar o Genki. Por quê? Ó, vai hackear lá. E vou que vou entrar em ação. Que coisa é onde eu tenho que ir. Com quem você tá falando? Ah, minha mãe. É, quer que eu vá pra casa. Agora? Sério? É, o pulso dela tá engessado. Eu tenho que ajudar com a janta. Você contou pra ela que eu... Nossa, o sapatinho Cara, um sapatinho desse Tenezinho Saiu no estilo Vamos ver se eles guardam os segredos lá embaixo Tá, vamo lá Genki, eu tô na ventilação Boa, você descobriu onde esconderam o uniforme? Ainda não Mas eu vi a Finn indo pro porão Então eu vou tentar seguir ela Aí, quando você rasteja na ventilação Você sente que tá num filme e começa a cantar música de suspense pra você mesmo? E depois você se imagina sendo pego e colocado numa cela Um amigo dele loquendo E depois fazendo uma bomba com papel de chiclete pra fugir? Peraí, o quê? Não Beleza, só pra saber Beleza, eu tô no átrio Olho pra cima Vou estragar os exercícios de treino do underground Depois eu procuro uma sala secreta Isso, agrupou melhor O povo vai saber tudo Lá pedindo as pessoas Continua O povo vai saber o que você sabe Isso, agora vem Peraí Matar os caras aqui agora Caraca, mano É muita gente, hein Eu nunca deveria ter posto essa marca Caraca, mano Caraca, mano Ah, morri é muito caro, mano Você é louco Fala Wesley, fala Patrick Ah, eu esqueci que tem a camuflagem, cara Apagou Agora sim Vai, acerta a cabeça dele Eu tenho uma coisa pra você Você é fraco Caraca, mano Caraca, cara É muita gente, cara Caraca, bagunça, hein Caraca, bagunça, hein Caraca, bagunça, cara Caraca 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 Caraca, bagunça, bagunça, bagunça Estátua grande Estátua grande Caraca, bagunça, 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 bagunça Caraca, bagunça, 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 bagunça Caraca, bagunça, bagunça Caraca, bagunça, 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 bagunça管 Três esconderijos Três esconderijos E a Roxxon matou ele. Eu não vou parar até a Roxxon sumir. Vocês estão comigo? Você sabe que sim. Soninho, soninho. Eu quero energia. Geradores, baterias de carro, o que acharem? Levem para o teatro. Olha! Nossa, esse golpe é novo. Cara, sei lá o que eu fiz, mas deu certo. Tá bom, manda ver aí. Eu vou pesquisar o mapa que você achou e ver o que eu descubro. Legal, eu vou continuar dando sós. Beleza! Vamos te matar! Vamos te matar! Continua! Caraca! 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 Eu limpei a foto que você tirou do mapa. Parece que o Underground está ocupando canteiros de obra velhos do Fisk. Nossa, mais coisa apareceu, cara. Tem muita coisa para fazer nesse jogo, cara. Para platinar eles, tem que pegar todas essas coisas aí, ó. Você fazer a platina. Tem algum teatro? A Finn falou de um. Um teatro, é? Que... Nem fala, Genk. Dramático. Você falou. Deve ser o Jam Theater. Parece que é onde ela escondeu no fórmulo. Então eu vou pra lá. Verdadeira enganação. Proféu conquistado. Mais cinco de saúde. 200 metros, lá da esquerda. Salve, galera! GG, Wanderson! Já fez o almoço, já, Wanderson? Já? Vamos falar mais sério hoje. Se você foi ferido no ataque do Underground no Rockson Plaza... Depois eu faço essas missões aqui. Por favor, procure ajuda. Tem uma lista de opções no meu blog. Mudando de assunto, eu tô organizando um dossiê sobre o Underground. Preciso da ajuda de vocês. Se tiverem alguma informação... Vamos almoçar, galera. Vou fazer live até uma hora, hein? Eu vou almoçar, né, rapaziadinha? Se cuidem. E lembrem que a saúde mental é tão importante... Tinha razão a ver. O Underground tá por todo lado. Tá tudo Underground dominado? Vão ter que melhorar. Barreira eletrificada. Nada amigável. Seu traje diz que foram 300 quilojoules. Como você diz só ar? Vantagens da bioeletricidade, eu acho. O fornecimento de energia não é só local. Algum sinal da fonte de energia? Vários. Esses cabos devem levar até lá. Barreira elétrica é outro nível. Devem ter ficado com medo depois que invadiram a torre física. Quem fez isso? Curtiu o lugar novo. Tem algum fantasma aqui? O que ele faz? O que ele faz? O que ele faz? Ele não vive no lugar. E aí o Spider-Man fight them! Eu tenho você, Spider-Man! Pronto! Agora tenho que drenar o gerador! Aí! Tem que comer agora pra fazer o almoço também! Beleza! Drenei! Legal! Vamos pro próximo! Agora os outros! Eu vou seguir o almoço! Eu vou seguir o almoço! Eu vou seguir o almoço! Eu vou passar o almoço! Ele vai fazer o almoço! Eu vou passar! Tá bom! É isso aí! Tadda! 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 Tá pronto! Tadda! Caraca, meu irmão! O jogo do Spider-Man é muito bom, galera. Caraca, meu irmão! Caraca, meu irmão! Onde o cara tá preso lá? Caraca, onde que o cara tá preso, mano? Galera, tá chegando. Bom dia, seus gostosos! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui pra Paika Games. A gente tá jogando hoje o Spider-Man Morales. Fala, João Gabriel! Obrigado pelo like, meu querido. Seja bem-vindo aí. Vamos desativar o outro núcleo aqui, ó. Parece que então seremos assim. Bom, fãs minha. Galera, não esquece o like e o compartilhamento, tá? Ele sumiu! Roda, 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 roda! Joga! Cara, Spider-Man top of mais, hein? Vamos ver como que vai ser o novo gol do fora, Ragnarok, né, galera? Pô, os jogos... Opa, tá lá. Outro núcleo tá lá. Bora! E aí, Henrique! Fala, meu querido! Como que tá? Muito bom esse jogo, não? É top demais, Henrique! Cê é louco, mano! Cara, se você tiver a Season... A Season Pass do Play lá, aquela Duel X lá, você tá de graça pra quem tem os games. O Play 5, se você comprar lá, assinar a Deluxe lá, você consegue de graça. Eu acho que é na Microsoft também, mas ele é exclusivo da Playstation, né, Wanders? Aí, conseguimos lá, vamos... Liberar o nosso joguito lindo, maravilhoso. Galera que tá chegando, não esquece o like. Não esquece o like, compartilhamento, tá, galera? Pra fortalecer na humildade a live aí. Não custa nada deixar o like, compartilhar. Ajuda demais o meu trabalho, galera. Apoio que a gente tem que ir aqui no Alice Morales. Ah lá. Tem que fazer o quê? Não entendi a pergunta... Tem que fazer o quê, Henrique? No jogo, você tá falando? É um esquadrão terrorista aí que tá usando um equipamento super desenvolvido pra acabar com a cidade. E tem a gangue aí que quer matar ou destruir a empresa da Hox. E a Vilona é praticamente a super amiga do Morales, que tá por trás disso, tentando ajudar. Mais ou menos isso que eu entendi. Mas o jogo é muito da hora, cara. Esse é de graça, porque eu tenho na Playstation 5 assinado a Plus Deluxe. Então ele tem lá praticamente 130 jogos gratuitos pra você jogar a hora que você quiser. Quem tem a Playstation 5 assinado a Plus Deluxe, ele tá de graça. Esse Valhalla, Supernatural... É... Cara, tem muito jogo lá. Mortal Kombat... Ó, espera aí, tem que fazer um negócio aqui. Ela é sua melhor amiga. Fora eu. Contra. Ela é a Tinkerer. Bro, falar com ela é mais fácil que tentar enganar ela. Contra. O outro Spider-Man disse pra eu não revelar a minha identidade pra ninguém. Você revelou pra mim. Se ela souber que tá lutando contra você, talvez ela repense esse lance de Tinkerer. Pode ser que você tenha razão. Calma aí que tem que ver como que eu vou ligar aqui os botãozitos. Ninguém aqui. Vou xeretar um pouco. Ah, tem outro lá. O gesso tá um lixo. Tem mais coisa pra fazer aqui, ó. Já, já fechei os dois. Já eu tenho aqui do Last of Us 1 e do Last of Us 2. Tô querendo trazer pra galera também. Beleza, foram dois. Espero que seja uma boa ideia. O que pode dar errado? Disse o cara a 30 quadros daqui. Ah, tem que ligar os pontos agora. Ah, tem um lá. Tem muito jogo legal, né, rapaziada? Deu boa, deu boa. Aí, liguei meu gerador. Valeu, Eduardo Bastos. Fala, Marcos Roberto. Bom dia, rapaziada. Uh, abrimos. O que você tá tramando, Finn? A Finn tá enchendo no formato de energia. Deixando-a inestável, igual meu V não fez. E a ponte explodiu. Então, o quê? Ela quer mandar o teatro ver os ares? Ah. Olha, Henrique. Valeu, molequezão, meu querido. Olha, Henrique. Você tá lá no grupo dos apoiadores lá, Henrique? Lá do grupo do Wax? Não tiver mando uma mensagem pra mim colocar você lá no grupo dos apoiadores lá. Vou tirar o uniforme daqui. Vai, vai. Troca, troca, troca. Caraca. Ele tá por aqui. Preciso pegar um uniforme. Depois de dar um jeito no exército luminoso dela. Ah, tem que bater nos caras. Bora. Só uma coisa. Eu acabei com a torre PISC e vou acabar com vocês também. Vamos te matar. É isso que foi bom. Caraca. Caraca. Eu acabei com a torre PISC e vou acabar com a torre PISC. Esses caras das armas que incomodam. Ah, beleza, Henrique. Que às vezes eu não lembro de todo mundo que tá lá. Aí eu tenho pergunta que às vezes tem apoiador que não tá no grupo. Chegou o Blackjack. Chegou o Blackjack. Chegou o Blackjack. Boa, assina lá, assina lá. Vamos fazer a rifa lá. Fechando a rifa lá e já sorteia o Xbox pra galera. Eu sei. O V não te derramada. Vou lá. Continua com eles. Você já é. Ele é a turba. O que? Assina lá que assim que fechar, ou é dois mil reais de piques lá, ou um Xbox, né? A galera escolhe. Você pode escolher os números lá quando eu fazer o pagamento. Eu ponho ok no pagamento lá. Sério? Caraca, ele é amiga dele agora, estão tretando. Eu só quero conversar! Tinkerer, para! Pra você roubar meu no porn, vai sonhando! Aí, Genki, eu trombei com a Finn. O que tá acontecendo? Ela pegou o no porn. Tô correndo atrás dela em Manhattan. Caramba! Como é que você vai deter ela? Primeiro, pegar ela. Segundo, é... Depois eu falo. Vai, vai, vai! Fica longe! Esse outro, meu e o da Robson! Caraca, ela é forte, hein? Que tal a gente usar palavras? Que tal... Você deixar de ser grudeiro? Ela não tá cansada? Isso não tá indo bem! Caraca, ela não tá dando moleza, não, rapaz. Joga mista e joga tudo, hein? Isso não é tão jó? Onde é que você vai tutorial àsarna? Caraca, a polícia vai pegargeeigkeiten do g 우. Caraca, a polícia vai se encontrar com ela, mano? E aí E aí E aí E aí E aí Para que ela inventou de puta a morte a guerra poderosa hein poderosa a meninita fala se tiver me dá um motivo para não te matar minha mãe ia ficar muito chateada podemos só vocês dois aí arrasou você levou um cacete hein e aí o dia tecido melhor a velocidade ptins ganhamos um troféu eita e aí como foi com a fim oi ruim a minha casa eu tô em casa nível 11 mais um ponto de habilidades total de habilidades mais dois poder mais dois e agora Oi 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 eu preciso de um conselho sobre o que exatamente sobre tudo você tá livre vou terminar o que eu tô fazendo já te ligo valeu cara até daqui a pouco e eu não sei onde a filha tá muito menos uniforme eu acho que eu vou matar o tempo até o Tio Eron ficar livre eu quero um traje de novo a desbloquear os trajes só e os positivos e a você tem que Deus Entendeu? A gente tem que fazer Os objetivos pra É, tem que fazer as missãozinhas lá Pra você conseguir os objetivos É bastante coisa pra abrir Vamos pegar os ladrões roubando o comércio lá Galera, que horas são já? Alguém tem horas aí pra passar pra mim Fazendo favor? Vou jogar até uma hora aí hoje Vou almoçar Tirar a barriga da miséria E amanhã a gente volta A continuação do nosso Spider-Man Ih, faltou a teia Acabou a teia do Homem-Aranha Beleza, vou fazer essa missão então, galera E vou almoçar E a gente volta amanhã A segunda parte aí do Spider-Man Morales aí na live Eu acho que amanhã a gente já zera esse jogo Ele é curto Nossa, cara Tô morrendo de fome Eu nem trouxe a minha carteira Meu nome é Caleb Pedi quarenta e cinco Ah Todas as lojas do quarteirão foram roubadas esses dias Livaram papéis, desinfetantes Nosso negócio é pequeno A gente não aguenta uma perda dessas Você denunciou? Sim, mas ninguém tá levando a sério A Camila, do restaurante aqui do lado Resolveu investigar sozinha Foi pro centro de distribuição que abastece todo mundo Vou procurar ela lá, pra ajudar Valeu, Spider-Man Que bom que você cuida da gente Tá, vamos lá fazer essa missão Pra nós ir almoçar, rapaziada Vamos lá, miranha Cabelinha de régua Beleza, Rafael Como que você tá, meu querido? Filme forte Galera, que já chegando Sejam bem-vindos, tá, galera Vou fazer essa missão aqui Vou almoçar E amanhã a gente volta com a segunda parte aí Dome-aranha, tá Acho que amanhã a gente já zera ele Quase certeza Não faltam tantas missões aí Pra gente estar zerando o jogo Esse Spider-Man Ele é bem curtinho O primeiro Homem-Aranha lá Que saiu do Play 4 Lá, ele é comprido pra caramba E na hora que a gente zerar o Spider-Man A gente vai lá pro Far Cry 6 Ó, olha pra compartilhar, Rafael Tamo junto Valeu pro likezão, hein Camila Vasquez Dona do Panapuerte No Harlem Ai, meu Deus Sequestraram a Camila Eu tenho que encontrar ela Mas os policiais não vão gostar disso Vou dar uma olhada nas pistas Preciso saber aonde levaram ela O recibo de estacionamento Chinatown Chinatown Estou namorando Ah, que legal, Rafael Isso aí, pô Parabéns Bom, pelo menos ele tá ajudando Larga a blusa aí Sai daí Uma jaqueta da oficina de restauração do David Na correria, alguém deixou cair Sabe onde fica Ah, de boa, Wanderson Senta a cabeça, pô Olha que desce e assiste Fica tranquilão, meu querido Sim, tô te mandando o endereço Bora Chegando, tamo chegando Última missão pra nós ir almoçar, galera Que bom que você apareceu, Spider-Man Obrigado Tchau, tchau Tchau Tom Tchau 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 Opa, roubo de carro, bora. Não, não, não. Soltem a Camila. Eu tô vendo certo. A Camila tá naquele carro? Tá correndo por Manhattan, que provavelmente vai bater. Que isso? Nossa. Toma cuidado, Camila, por favor. Camila, você tá bem aí dentro? Caraca, não consegui parar o carro. Caraca, não consegui parar o carro. Caraca, não consegui parar o carro. Aí, ó. Ah, salvamos o dia. Pegando fogo. Com fome, 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 fome. Vamos lá acabar a missão pra nós ir almoçar, rapaziada. Gente, a Camila tá segura. Ela pegou os caras roubando o inventário. Disse que foram contratados. Falando nisso, eu investiguei. Alguém registrou um pedido anônimo na prefeitura pra aproveitar a autoridade dela pra condenar a quadra da Camila e do Caleb. Deve ser o cara que contratou os ladrões, né? Pra ele tomar o lugar? Com certeza. Eu fiz uma contra-solicitação pra investigar em quem tá tentando comprar o terreno. Vamos lá, Vanderson. Mano, você é um gênio. Eu vou pras docas pegar o suprimento de volta e já te limpo. Chegando nas docas já. Chegamos. Caixas? E mais caixas? Onde esconderam os suprimentos? Aposto que aqueles caras sabem. Se eu prestar atenção, descubro qual caixa... Você foi visto... Ah, não pode ser visto, mano. E aí, Isabel voltou, né? Aposto que vai comprar lá também. Que? Ah, ninguém mexe com o Festa. Esses caras não estão ajudando. Vou escutar de outro lugar. Pra que foda? O que você pretende fazer com isso? Tesoura de barbeiro? Porta guardanapo? Jogar fora. Pode começar, se quiser. É a caixa verde com estrela branca. Beleza. Agora eu posso pegar esses caras. Molou com açúcar. Cada vez mais difícil um criminoso honesto ganhar dinheiro nessa cidade. Eu toco, garoto. 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 Certo. Bora achar os minutos. Contêiner verde com a Estrela Branca. Ai, eu já vim aqui. Passei de fininho pelo rindo nos túneis de drenagem. Mas não é o caso agora. Com certeza eu vou usar. Contêiner verde, Estrela Branca. Contêiner verde, Estrela Branca. Achei. É a caixa certa. Só preciso abrir. Ah, tá bloqueado. Posso usar o guindaste. Pronto. Agora vou tirar o inventário da caixa. Quer ver se tá rindo aqui dentro? Sério? Mais de vocês? Ele é mesmo. Aqui na França? Caraca! Vocês são da França. Vocês precisaram de Portugal. Que legal, pô. É o Miranha da França. Família da França. Olha que legal, pô. Show de bola, hein, Isabel. Que legal, pô. Abraço pra galera da França, hein. Se quiser o de Portugal, alguma coisa assim. Que legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Caraca. É o Miranha. Aqui na França. Já são... Nossa, já são seis horas, né? Aqui agora é uma hora da tarde. Cinco horas de diferença, né? Achei o inventário. Vem pras docas com os caminhões que eu te ajudo a levar de volta, tá? Manda um abração pro El Miranha aí. Parece o Flash. Mais ou menos isso. Vamos fazer essa missão, galera. E vamos almoçar. Beleza? Galera que tá chegando agora aí. Essa é a minha última missão do El Miranha aí. Do Spider-Man Morales. E a gente volta amanhã às nove horas da manhã. Continuando aí a nossa continuação do jogo aí, tá bom? Que legal, que legal, Isabel. Muito legal, hein. Legal mesmo, hein. Que bacana. Galera, missão concluída. Eu vou nessa almoçar. Brigadão a todos aí pelos likes, pelos compartilhamentos. Pelas estrelas. Que Deus abençoe aí nosso restinho de semana. Nossa quinta, sexta, nosso final de semana. Obrigado, Isabel. Obrigado, Wanderson. Obrigado toda a galera aí que tá ajudando o Corapaica Games aí na live. Amanhã a gente tá aí às nove horas da manhã. Beleza? Aquele abraço. Um beijo no coração. E até amanhã. Fui! Valeu, Amiranha. Tamo junto, meu querido. Um abraço pra galera da França aí. Até mais. Fui, galera. Tô indo pra lá. O que que eu faço sobre a Fim? O que que eu faço sobre a Fim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto